A Polícia Militar vai colocar 18 equipes de prontidão a partir de hoje. Bronca na tela. O final de semana vai ser prolongado por causa da Sexta-feira Santa. Mas isso não quer dizer que os policiais serão beneficiados. Pelo contrário, aqui na CPME vai ter aumento de efetivo para formações de equipes de apoio na Grande Aracaju e equipes de emergência em caso de eventualidade no interior do Estado. O Coronel Melo, aqui do CPME, é quem passa as informações. Como é que vai ser esse trabalho? Então, a partir de hoje até domingo nós teremos 18 equipes extras apoiando o policiamento da capital e do interior. Nós realizamos o levantamento estatístico com base nos indicadores criminais, principalmente o número de homicídios, roubos e o tráfico de drogas. Identificamos quais bairros possuem os maiores índices e lançamos as equipes nesses locais para reprimir esses atos criminosos. O senhor falou 18 equipes, houve aumento do efetivo aí nesse feriado, né? Isso, são 18 equipes extras, somando ao policiamento ordinário, que atuarão nesses bairros em reforço. Essa questão da eventualidade no interior do Estado, vocês também ficam de prontidão? Sim, porque nós temos anuidades especializadas, pronto emprego, para atuar em qualquer município do Estado, é exemplo do COE e do Batalhão de Choque. Esses dois batalhões estão ligados diretamente ao CPME? Exatamente, esses dois batalhões em especial, que são unidades de pronto emprego, são ligados ao CPME e estão em condições de atuar em qualquer município do Estado. Quer dizer, a partir dessa quarta-feira? A partir de quarta-feira, na realidade nós estamos prontos qualquer dia. Quarta-feira teremos um reforço às equipes que já estão de serviço ordinário. Até o domingo. Até o domingo. Bom trabalho. Obrigado, estamos à disposição. Aí, portanto, o CPME, já a partir de hoje, com 18 equipes a mais no policiamento da Grande Aracaju, com equipes também para qualquer eventualidade no interior do Estado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães.